Tem que lembrar lá que eu vou fazer a abertura e finalizar também, ou fechadura. Tem que fazer a abertura e o fechamento na mesma hora, porque depois lá eu posso não estar em condições de fazer. Vodka, uísque, vodcas variadas, uísque variados. Vem, eu vou morrer hoje. Eu vou morrer. Aluguel da TV Megazun, eu sou o Diego Lima e a gente está aqui hoje em Teixeira de Freitas, Bahia. Para curtir uma super festa, aviões de forró hoje vai ser ótimo. Vai ser uma festa totalmente badalada, meu amigo. Tem também um DJ que eu não sei o nome e tem também outra dupla de mulher que eu também não sei. Está ótimo, está feliz, todo mundo beleza. Ótimo, tranquilo. Maravilhoso. Olha a galera aí, todo mundo aí nessa porra. É nóis, roda a vinheta aí! Para a Malta Altária, o coração, Diego Lima e Xane Avião. Xane Avião. Valeu. Alô, Carol! Cadê aquele namorado de futebol seu, Carol? Alô, galera do TV Megazun, nosso destino, condestino, nosso destino, condestino, nosso destino, condestino, nosso destino, condestino, nosso destino. Alô, Carol! Hoje tem a vinheta de forró, hoje tem Jean Cristiano, hoje tem DJ, tem outra dupla no seu nome, entendeu? E hoje a gente vai enlouquecer a cabeça, beber, entendeu? Beijar na boca se der, entendeu? É isso aí. Vem comigo. Na frente da Bahia, você está esperando o que da festa hoje? Ah, eu acho que vai ser muito bom, né? Ela está esperando que seja bom, mas ela quer beijar na boca, ela quer ser feliz, arrumar, quem sabe, um casamento, né? Na Bahia é assim? É, difícil. Na Bahia eu acho que não, acho que na Bahia tem homens bons também. Eu acho que tem só mulher, viu? O clima está ótimo. Está maravilhoso. Vai querer pegação toda? Claro, é. Sempre, né? Sempre. Ó, a gente está aí. Tá. E como é que vai ser hoje a festa? Hoje é só bruxaria. Vai ser o quê? Dia de virote. Se der sopa, é nós que comem. É dos mil. E mulher, como é que fica a situação? Muita mulher bonita, vamos dançar muito. Só isso? Só isso. Está tomando o quê? Eu estou tomando Criscoff com suco. Criscoff, velho? Criscoff é só pó, pô. Cabo é pó também. E Cabo é gaberra. Criscoff, velho. Criscoff não dá não, ué. Já foi no show do Aviões, primeira vez? Primeira vez e estou já em êxtase. Qual a música do Aviões você conhece? E a pegação? Com certeza, né? Não pode faltar. Vai ter? Com certeza. E aí, vai pegar o quê hoje? Isabela Lázaro, e aí? Vai ser dado, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. O que você espera da festa? Espero comer água. E a pegação, está solteira? Solteira. Eu sei que ela está, eu perguntei para perguntar. Porca as fichas hoje? Não, estou de boa hoje. Cadê as amigras? Está lá já. Amanda? Também. Renatinha? Não, vem não. Vem não? Não. Eu vou lá daqui a pouco, hein? Bora. Pode? Pode. Beijinho, beijinho. Delícia. Loucura total. Operação, loucura, tudo mais. E o Heavy 11. Está gostando da festa? Estou bonita. Que bonito, hein? Bonito. E a música hoje? Que bonito, hein? Ah. Que porra, hein? Está querendo o que da festa? Espero o que hoje? Bom, espero muita alegria, muita gente animada, um show bom, tranquilo, onde as pessoas possam se divertir. Só isso? É. E mais um pouquinho, né? Que pouquinho é isso? É. E aí, vai pegar alguém hoje? Vamos ver, ué. Adoro pregação. Alô, galera da TV Megazum, eu estou aqui com ele. Xande Avião. E aí, o show, como é que vai ser hoje? Vai ser bom, né? Seis anos sem vir aqui, ué. Seis anos já? Muito tempo, né, não? Agora, para maltratar o coração, Diego Lima. Diego Lima. E quem mais? E aí, você. E você, Xande Avião. Tamo junto. É nóis. E aí? Valeu. E essa música reza aí, esse sucesso novo, ele está estourada. Tá, graças a Deus, a música do Jorge Mateus, né? Gravamos só nós dois, só eu e ele, sem o Mateus e sem a Sol, mas está sucesso. Sucesso demais? Graças a Deus. E esse negócio do Denis Gentil lá, falar com o Sol, que usa muita língua, como é que é esse negócio? Eu não vi o que ela... Ah, viu? É com ela aí, viu? Mas ela usa mesmo. Será? Ela é boa de língua. Tem muita versão para a galera curtir hoje? Tem, tem sim. É nóis? E aí? Você é casado, né? Bem casado. E a pegação? Hoje não rola. Não, não rola. Parabéns, Xande. Parabéns, Xande. Eu vou deixar para ele aqui. Agora, de novo, para maltratar o coração, Diego Lima. E Xande Avião. Xande Avião. Valeu. Valeu. Valeu, negra. E você não é quem vem para se divertir, para namorar, para curtir o avião? Levante a mão e solta a voz aí! O TV Megazul está na melhor parte da festa aqui. No camarote de open bar, velho. Olha aí, para você ver. Vótica, uísque, vóticas variadas, uísques variados. Vem, eu vou morrer hoje. Eu vou morrer. A vótica está tomando hoje? Vótica com energética. Rapaz, dá para ir no coração, hein? Vamos morrer, ele fica o cuidado aí, a mil por hora. Bora morrer, bora morrer? É, é hoje. Tudo nosso. É nóis, vamos morrer. Muita cachaça, muita mulher, muita putareia. A gente é sempre assim. Não sei se dou. Não bato em você. Eu não vim atrapalhar sua noite. De prazer e pra ajudar a pagar a toma que lhe satisfaz. Toma aqui um... Cadê, cadê, cadê? Vou pegar! 50 a conta vale tudo, hein? 100! Vale? Vale! 50 a conta paga a conta? Não, dá uma puta barata que você pega e paga. Mas eu não pego puta, não. Uai! Na cara dela eu bato em você, é a música. Ah, você está falando da música, está certo. E aí, está gostando da festa? Ótimo! Está gostando? Muito obrigada, muito top. Já beijou quantos hoje? Ninguém, que eu tenho namorado e respeito, ele está em casa. Em casa? Em casa. Ele trabalha hoje. Bota o boi aí, bota o boi aí. E vamos falar com ele, que é o dono das grandes marcas, da grande marca Plug Event, trazendo mais uma vez Super Eventos, pra Teixeira e Freitas, Jates. Um evento como esse, que só Plug Eventos pra trazer, né? De nada. Na realidade, eu não sou dono de nada, né? A galera que faz a festa, né? Agradecer a galera por mais uma vez naquela presença. A galera de Nanook, em especial, né? Que vai registrar a presença. TV Negazon, primeira vez em Teixeira e Freitas, né? Primeira vez, primeira vez. Pra ter cobertura de um evento nosso ainda. Olá, Tigre! Agradecer a galera, é um momento de festa, né? Assim, o avião está aí tocando, a galera na casa lotada, festa bonita, organizada. Agradecer a galera mesmo. Deus no primeiro lugar e agradecer a galera por ter uma grande presença. Mãe quem entrevista a filha, a filha quem entrevista a mãe. Olá, tudo bem? Tudo bem. A solteira? Casada. Casada, isso é ruim. Não. E o marido? Em casa. Bota o boi, bota o boi. Bota o boi. Olha o seguinte. E aí, vem acompanhar a filha hoje na festa? Vim acompanhando minha filha na festa. Bonita sua filha, hein? Linda. Top, né? Vou chamá-la. Chama, chama, chama aí. Vamos falar com a filha. Olá, tudo bem? Joia! Lembra de mim? Claro que eu lembro. Festa de Nanuki. E da onde mais? Faculdade. O que mais? Itaúna. O que mais? Sol. Ela tá esquecendo de coisa. Que merda, hein? Sabia não? Olá. Ei. Tudo bom? Tá gostando da festa? Muito, muito. Você se deu na cara dela. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Para aí, para aí, para aí, para aí. Só, só, só. Corta. Liberado e tal e... Tomou a vodka agora. E a mulherada? Eu não... Tem que ficar quieto. Devagar? Tô sossegado, devagar. Tô comprometido. E a mulher? Tá em casa. Ela sabe que você tá aqui? Sabe, sabe. Se não souber, tá fudido. Ah, mas eu não tô fazendo nada demais. Você tá tomando a vodka, eu tô com a água de coco e tá bom, hein? Tá bom. Ô, como é o nome dela? Yuli, 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 parabéns, viu? O homem não esconde nada. Rodrigo Medina. Ô, esse homem é pegadão pra caralho. Mora onde hoje? Em Espírito Santo. É Regina e Vitória, né? Agora eu moro em Vitória e tô aqui pra ver como é que funciona aqui. Tá namorando? Não. Todo mundo. Ninguém? Tá namorando. Pegando? Pegando aquelas que, né? Sem citar o nome. Como é que é? Pegando as rejeitadas. As que ninguém quer? As que ninguém quer. As do Tinder? Isso. As do Tinder e Badu. Badu. Quem já sabe do acidente? Badu. Não, não sabe do acidente. Pra quem não sabe quem é ti, tem um aplicativo aí que a galera aí é tipo um cardápio. Chama a menina pra saber. Tipo assim. E agora eu quero perguntar pra vocês aqui, ó. Nós estamos aqui com toda a equipe do Megazum. Eu quero saber de vocês da produção. O que que vocês acham da produção nossa aqui? Rapaz, eu acho que... Vamos dar um acidente. Mostra aí que é a produção nossa aí. Vai. Eu acho que o Diegão aqui, o pessoal da câmera, todo mundo que é excelente, pessoal bacana. E que é competente, muita competência. E que, cara, vale a pena isso aqui tudo, essa porta. Cê tá bebendo, velho? Não, eu queria beber mais. Cê tá bebão também? Não, isso. Ano que vem nós vamos pro Spring Break, hein? Opa! Aí fechou o Spring Break, 14 de julho, aproveitar a janelinha pra fazer a propaganda. Delegação aos texanos. Essa produção, o que 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 cê achou aí? Quem é ela? A música das redes sociais, é ela. Vem cá, você. Vem cá, vem cá. Vem cá, Tilde. Vem cá, vem cá. Como é o nome? Matilde, Matilde. Matilde, deixa eu te perguntar uma coisa. Você ficou sabendo do acidente? Não. Qual o acidente? Que o nosso santo bateu. Agora você já tá sabendo. Cê fodeu, velho. Cantada é mais baia. Eu gostaria de saber o que você está achando da festa, por favor. Excelente. Cevão gelada, vários gatinhos. Mentira. Tem gatinho, né? Tem até um efeio. Tem algum gatinho chegando assim, entendeu? Intimando. Corta. Corta. Eu tô ligado, você é artista. Você é artista. Fala a verdade, fala a verdade. Só tem o perfil, olha o artista que é bandeirão. Já te confundiram com o artista? Sim, Gil. Qual? O S Safadão, o Acarim do Calcinha Preta. Inúmeros. Mas hoje você tá uma mistura hoje, sabe por quê? Ah. Tairona e cigano com o S Safadão. É uma mistura, olha. É um problema que você tem comparado com eles, né? Eles não tem o sucesso que nem eles. Nós estamos na parte mais rica da festa hoje. Você tá tomando o que hoje? Um whisky. Um whiskyzinho? Um whiskyzinho de lá. Tá acompanhado? Uma esposa. Esposa? Isso. O cara é casado, hein? O cara é casado, hein, meu amigo? Cadê a aliança? Cadê a aliança? Ela tá gostando da festa? Acabei de chegar, né? E o assédio, como é que fica? Ela aceita? É normal. Olha ela lá, olha ela, olha ela. O maridão assim, bonitão. Galante de novela, tudo mais. Os galantes de novela tá morrendo. Ah, nossa, imagina. E o maridão aí, bonitão, tal, na festa. E o assédio, aceita novamente? Tranquilo, tranquilo. Tudo bem? Eu sempre quis saber essas garotas ficando em eventos, tal. Como é que é? Como é que é? De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Alô, Eta, meu mega azul. Eu tô aqui hoje no avião do forró. Eu tô eufórico já. Eu tô com umas meninas aqui. Pera aí. A pessoa do evento, quando procura você pra trabalhar, procura no quê? Divulgar o trabalho. É, o que a gente faz de bom na academia. Ó, isso é bacana, hein? Mas sua escola é mulher bonita, né? É, não sei. Só mulher bonita. É claro, é evidente que mulher bonita vai trazer mais sucesso pro evento. Mas além de divulgar, o que mais faz? É, eu vou curtir, né? E a mulher que trabalha, assim, igual você? Dá um espaço pra curtir a festa, tá? Uma pregaçãozinha? Sim, tem espaço. Dá uma pregaçãozinha? Dá. A gente já tá curtindo aqui, né? Isso é bom. Adoro pregação. Aluguel da TV Megazul, eu sou o Diego Lima. E a gente tá aqui hoje em Teixeira de Freitas, Bahia. Tem que lembrar lá que eu vou fazer a abertura e finalizar também, ou fechadura. Tem que fazer a abertura e o fechamento no mesmo maior, porque depois lá eu posso não estar em condições de fazer. Essa, vai lá, vai lá. Essa foi a nossa festa. Manda de novo, de novo. Essa foi a nossa festa. A viagem do forró bombou, rapaz. Comecei com o Sol, comecei com o Xande, todo mundo. E hoje eu tô aqui feliz da vida. TV Megazul é sucesso. Espero que você curta o nosso canal aí no YouTube. youtube.com barra TV Megazul. É sucesso. Sempre. É nóis. Alô, galera, TV Megazul. Esse foi o nosso evento. Hoje, aviões do forró botou pra apocar, meu irmão. Sol e meu amigo Xande, avião. É bem toa aqui. Hoje, o TV Megazul marcou espaço aqui em Teixeira de Freitas, Bahia. E a gente não poderia deixar de estar aqui próximo curtindo e cobrindo esse super evento. Até a próxima. Eu sou o Diego Lima. Na próxima eu vou estar menos bebo, viu? Tchau, 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 tchau